Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinuca Estouradas em todo o Brasil na mesa Clóvis de Barreiras Versus Maicon de Teixeira de Freitas Quem passar estará na segunda fase do torneio de Sinuquia do Camp Nou Fevereiro de 2018 Você que está assistindo agora o nosso vídeo aí no Youtube Chega logo dando aquela voadeira no like, compartilha, comenta Chama os amigos, estamos por aqui Clóvis de Barreiras, grande campeão aí dos eventos da rádio 100% Jogos de Sinuca Enfrentando Maicon de Teixeira de Freitas Lembrando aí que no final de junho de 2018 e início de julho Teremos o maior torneio de Sinuquinha de todos os tempos até então, né? Na cidade de Teixeira de Freitas, premiação de 40 mil reais Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí E aí Peraí Todos os tempos out e aí E aí Michael de Teixeira de Freitas versus Clóvis de Barreiras E aí Curtam as páginas Michael de Teixeira de Freitas e Clóvis de Barreiras No Facebook, links Na descrição do vídeo Michael de Teixeira de Freitas Estamos aqui em fevereiro de 2018 Durante a sétima passagem da Rádio 100% Jogos Sinuca Pelo Camp Nou da Sinuca Brasileira Aqui em Itaguaatinga Sul De frente pro setor teleiro A mais ou menos aí 150 metros do Comfort Hotel Michael de Teixeira de Freitas versus Clóvis de Barreiras Partida válida Pelo torneio de sinuquinha Oficial Aqui do Camp Nou Na melhor de três Avança o campeão para a próxima fase Cadê o like, pessoal? O que é 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 o que Um abraço para toda a galera, seguidora da Rádio Cibicent Jogos Luka, chegando quase a 90 mil seguidores no YouTube, 40 mil seguidores no Facebook, é top, é show. Passou a bola, Michael, meu Deus do céu, a bola quase caiu ali na famosa sorte para não falar que é cagada. Tem a oportunidade agora de fechar a partida Clóvis. Clóvis. Alco em tudo e dica vai dar ali uma sinuca no Maico, o Clóvis para tentar levar para a última bola e virar jogo de bolinho. Sinuca no Maico. Saiu da sinuca o Maico e complicou agora a Clóvis de barreiras. Que tacada que deu o Clóvis, se matar a bola a raiz, o Maico vence a primeira partida. Optou pela defesa. Vai tentar matar a bola a raiz, o Maico de terceira de freitas. e vencer a primeira partida. Passou a bola. Passou a bola, a sorte do Maico que a bola a escolou. Bruno Abreu e Paulo Francisco. Ali na mesa 3. Bruno Abreu. Olha lá, terceiro. Terceiro. E tacada do Clóvis. Deu zebra. Marcos ganhou do coelho. Esse Marcos era forte. Ganhou. Teu zebra não. Deu a lógica. Deu a lógica. Mas só para o Pausano. Não tem nada. Com ninguém, já foram outros. Nossa Senhora! Gente, a mesa... Caçapas muito apertadas. Que bola que matou o Klogs! Nessa parada, você e não Klogs! Cuidado aí! Cuidado aí! Bota na mesa não, bota na mesa não. E virou jogo de bolinho! E virou jogo de bolinho na primeira partida. Clóvis de Barreiras versus Maicon de Teixeira de Freitas. Lembrando que no final do mês de junho de 2018, vamos estar lá na cidade de Teixeira de Freitas. Mega torneio de sinuquinha. Premiação de 40 mil reais. Cadê o Bruno Abreu? Bruno Abreu! No Jovem Péu, No Jovem Péu! 2x0 no Mark, não! Não sei, não sei, tem dinheiro Não vai Não vai ser na hora Não vai ser na hora Não, deixaram final de junho Daqui pra lá ainda tem uns 30 vezes Não vai, não Meu Deus do céu Que mesa dura Que azar de Clóvis de Barreiras Venceu o Maico de Teixeira de Freitas A primeira partida Vai mais cem? Dois É na parada É na parada É na parada Segunda partida em andamento Vai lá Maico Bora Maico 1x0 Maico De Teixeira de Freitas Pra cima do Clóvis 2x0 Maico Pessoal, eu tenho que colocar a joga nessa mesa aí Se eu não colaborar É difícil Vamos esperar só acabar esse jogo Toma do lado aqui do Maico De Teixeira de Freitas E do Clóvis E a gente vai soltar jogos na mesa 2 Beleza? Tranquilo? Maico de Teixeira de Freitas Contra os vossos Vossos colos de barreiras O Maico foi ali no banheiro Apertado Enquanto isso Mancel Pra Maico de Teixeira de Freitas Contra colos de barreiras Dois grandes campeões Da cenoura brasileira Clóvis de barreiras Atual campeão Vice-campeão Atual vice-campeão do torneio Seu que é Teixeira de Freitas Ano passado a premiação lá foi 20 mil reais Em Teixeira de Freitas Clóvis de barreiras Vice-campeão João Paulo Gradiador campeão Esse ano lá em Teixeira de Freitas No final do mês de junho A premiação garantida será De 40 mil reais Será o maior torneio de sinuquinha brasileiro na história Na frente desse evento Rádio 100% Jogos de Sinuco Beleza? Vamos dar por lá É sequência de Pipoco Viu pessoal? Youtube, Facebook e Instagram O que é 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 Obrigado. Que bola de clopes de barreiras. Obrigado. Obrigado. Lotação máxima na sétima passagem da Rádio São José Jogosinuca pelo Camp Nou da Sinuca Brasileira aqui em Taguatinga, Sul Brasília. Cabeça é francão, né? Não pega nem mesmo. A colocação, né? É o Mark. Rádio São José Jogosinca. Aplausos. Obrigado. 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 Que tacada que deu o Clóvis de Barreiras! Nossa Senhora! Será que vocês que estão aí assistindo esperavam essa tacada do Clóvis? E agora? Branca de Maicon. Branca de Maicon. Clóvis ainda tem chances de vencer a partida. Não caiu a bola do Clóvis. Não caiu a bola do Clóvis. Se não sair da sinuca o Clóvis, Maicon já vai estar na próxima fase. E o Clóvis eliminado. Passou Maicon de Teixeira de Freitas. Alô Maicon. Juntos? Juntos e misturados. Parabéns Clóvis. Parabéns Maicon. E é isso aí. Compartilha. Deixa like nos vídeos. Estamos juntos!